Tá, 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 tá. Merda, merda, merda. Tá, tá, beleza, beleza. Pode aplicar uma injeção nele pra apagar ele aí, pra ele não saber o que tá rolando aqui, tá ligado? Que? Salve pra galera do Igor Creepers aí, tamo no desjunto, tá ligado? Ó, beijão, é nóis. É, véi, uma muretinha pra abrir, pra ficar bonitinho. Ó, chegou assim. Meu Deus, coronel, eu tive um imprevisto. Foi? O quê? Foi. Digamos que eu fui, o crachorro mordeu no meio do caminho. Eita, ah, acontece. Vamos lá pra minha casa, Diana, por favor, que eu preciso de uma baleta que eu esqueci lá. Tá. Eu vim até procurar nessa casa aqui, que era de um amigo nosso da família, mas não achei. Certo. Provavelmente esteja lá em casa, aí depois a gente vai pra base. Eu vou pegar a patrulha lá. E aí, como estamos? O Otávio Altinho foi promovido hoje, ele preparou um jantar, você acredita? O quê? Ah, é, dia. Ele preparou um jantar chinês, mas tava o Frotinha e o Lobinho, o Bruninho, eles falando espanhol. Mamacita, você quer um pastel de flango? O que? Eu não sei se o jantar era mais espanhol do que chinês. assim, sabe? Meu Deus do céu. Não tem o menor sentido isso. Não, nenhum. Sentido nenhum. Oxi. Opa, pessoal, tudo bom? Opa. Tá bom. O que que deu? O que é que eu furou e eu preciso de ajuda? Vocês conseguem me ajudar, por gentileza? O que é que o senhor está mascarado? É, é que eu estou cansado, eu estou cansando aqui, eu estou cansando aqui, eu estou cansando. Merda, galera, merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Seve carro na moral. Tá, tá, beleza, beleza, beleza. Eu posso sair armado, mas não vou atirar. Tá, tá, peraí, 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 peraí. Vamos, 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 vamos. Porra, eu abri lá pra ser sequestrado, mano? É sério isso? Fechou, fechou, fechou. Tô na moral, tô na moral. A partir de agora, irmão, dá o seu round aqui pra mim, a comunicação tá cortada. Oi, onde eu vou? Tranquilo, tranquilo. Tô indo. Ah, mano. Vai. Fica aí do lado dele, do lado dele. Calma, vamos, filho, vamos. Vou devagar, vou devagar, relaxa. Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Vai, 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 vai. Tô indo, tô indo, tô indo. Cadê seu telefone? Cadê seu telefone? Aqui, pega aqui, pega aqui. Eu tô na moral, tô na moral. Pode pegar, pode pegar. Aqui, pai. O que vocês vão fazer comigo, cara? Ô, presta atenção, irmão. Mano, vamos rápido, vamos rápido. Calma, calma, calma. Agir mais ela, agir mais ela. Não, já entrei, já entrei, já entrei. Desce aí, desce. Tô descendo. Tô descendo. Não, tô descendo. Só eu? Diana, se alguma coisa acontecer comigo, o batalhão é teu, Diana. Tá. Bora, bora, bora. Entra aí. Avisa minha esposa, tá? Bora, bora. É, vamos, vamos, vamos. É pra entrar no carro? Vamos, vamos. Sai vazado, sai vazado. Mano, os caras tão vindo atrás, né? Se vindo atrás, a gente mata ele. Não, 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 não. Eu mando sair, eu mando sair. É melhor você não olhar, cara. Me dá um page. Só me dá um page. Sai, sai, senão eu morro. Sai, senão eu vou morrer. Eu vou repetir de novo. Sai, senão eu vou morrer, porra. Não, não, eu tô na moral. Não me mata, não. Eu tenho duas filhas, cara. Pelo amor de Deus. Tá, tá. Tá, passei aqui pela tampa do porta-mada. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo a helicóptero. Ele vai rodar, hein, coronel. Tá, me dá o page, que eu vou mandar todo mundo embora. Me dá o page. Dá o papo logo, hein, mano. Você vai rodar, hein. Tá feito. Toma o page, toma o page. Avisou aí, filho? Eu só mandei QTA, senão eu morro, porra. Eu acho que eles entenderam o recado. É isso. Se não cair, você cair de novo, entendeu? Esses são vocês, cara. Se você quiser ficar na moral, só. Só fica na moral. Meu Deus, eu minha esposa e minhas filhas, cara. Ah, mano. Eu entro, mas você sai quase trato. Eu vou tomar, perder, mano. Eu vou morrer, velho. Puta que pariu, mano. Caralho, vão me passar, mano. Puta merda, meu PC tá zoado pra cacete por causa da placa de vídeo com o problema que eu tô. Eu abro o live pra me passarem, velho. Ah, mano. Se eu soubesse, eu nem abria live. Eu nem logava no jogo, cara. Caralho, mano. Eu vou ser passado, velho. Ah, mano. Eu não curo uma, mano. Não tinha nem um carro melhor, velho. Agora vão falar não mais. Puta merda, é no mato. Ai, tá balançando. Onde vocês estão me levando, cara? Cala a boca, porra. Meu Deus, eu vou morrer. Ai, ai. Ah, imersão, né, mano? Vambora. Não tinha nem assim. Ah, mas eu tô sem sequência de troca. Não se afastando, cara. Ai. Ah, se é pra morrer, vai morrer bonito, né, mano? Não, eu vou fazer no m. Ah, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Caralho, que voz é essa, irmão? Eu vou morrer por causa do HP do helicóptero. Pô, mas eu vou ficar full posudo, tá? Pode usar a localização no radar? Não, não pode, porque ele desativou. Ah, mano, eu vou ser passado, velho. Eu tô com medo e puto aqui, eu, Tássio. Porém... Chegamos, chegamos. Ai, merda. Bora, bora, bora. Chegamos aonde? Bora, bora, porra. Tá com o coronel, porra. Tá com esse vermelho? Tá, o Nath trouxe o vermelho, filho. Aí, ó, é o seguinte, o coronel. Não, porra. Não. Ah, tirou o bagulho dele lá, já. Ó, extensão, hein. Caramba, vocês não colocam nem um saco na cara do cara? Eita. Eita que se eu... Foi mal, hein. Vamos pra dentro lá, vamos pra dentro. Ô, coronel. Quer sair vivo, eu não quero, filho? É... É importante que sim. Hum... O que vocês vão fazer comigo, cara? Então é isso, né? Merda! Tá com medo, filho? Pode aplicar uma injeção nele pra apagar ele aí, pra ele não saber o que tá rolando aqui, tá ligado? Que? Injeção? Não, que porra que vocês tão fazendo comigo? É isso, mano. Fica de boa, hein. Ó, você vai ficar de boa, você vai fazer tudo que a gente mandar. Tá. Você tá entendendo? Se não, a gente vai atrás de quem você mais ama. Você tá me ouvindo? O problema de vocês é comigo, então... Faz o que tem que ser feito comigo. O que é o médico, ok, ô, Joe? Sai lá, cara. Perfeito, cara. Aplica aí alguma coisa nele pra apagar. Que pariu... Faz os procedimentos que tem que fazer pra gente terminar isso rápido. Tem sim... Isso aí tem ele mesmo, perfeito. É... Deixa eu arrumar aqui. Se é pra fazer o serviço, dá uma bala na minha cabeça e acaba com isso, porra. Fala a boca. Mandei você falar lá. A polícia pode estar com o dinamite e estar com o que tiver neles aí. Beleza, beleza. Deixa eu deitar ele aqui. Espero que os policiais desse coronel não façam merda. Ai. Apagou ele aí já? Tô fazendo agora. Aplica aí, né, seu porra aí. Tô aplicando. Cês tão aplicando em mim, cara. Três. Dois. Um. Cês tão aplicando em mim aí. Ai. Boa. Que porra é essa, cara? Que são vocês, o que é isso? Ele vai ficar meio tonto mesmo agora, viu, chefe? Vai ficando meio tonto e... O que vocês tão... Fazendo. Tá apagou? Tá apagando, tá. Tá quase. Tá indo. Tá apagando. Tem só de segundos. Pode se fazer lá, vai, chat. Agora, pra terminar. Tá aqui metade. Deixa eu pegar aqui, meu irmão. O medicamento. Tá apagando rápido, rápido. Se você passar, não. Cinco minutos. Aqui fora tá... Mano, o que que esses malucos tão fazendo com o Raed, velho? Caralho, mano. Qual o papo, velho? Essa daí que você tá aplicando vai ficar da hora, mano. Essa aqui é tire queda. Que ainda vai lembrar nem de entrar. Tire queda, não tem como. Caralho. Esse é o melhor que a gente tem na cidade, mano. Fez aí? Terminou? Tá feito. Tá feito. Terminado. Tá, complica alguma coisa pra ver se ele acorda aí. Pra gente largar ele. Tá desacordado mesmo, chefe. A gente tem que jogar ele em algum lugar, né, mano? Acordou ele aí? Ele tá desacordado, chefe. Tá desacordado. Totalmente. Por enquanto ele não lendo nele aí, pra ver se ele acorda. Pera aí, então. Que bem pariu, velho. Você vai errar. Acordar ele agora não é perigoso, não. Vou ligar pra ele aqui nele. Tô aplicando aqui, chefe. Certo. Pronto. Tô finalizando aqui. Apliquei. Daqui a um segundo eu exigiria a corda, chefe. Faz o seguinte. Acordou ele aí. Acordou aí, seu coronel. Bora, bora. Vem comigo, coronel. Vai andando, vai. Que merda é essa no meu braço? O que vocês fizeram com o meu braço? Fica tranquilo. Que a gente não vai fazer mal nenhum a você, entendeu? Meu braço tá furado e doendo, cara. O que vocês botaram em mim, cara? Fica na boa, mano. Tá me ouvindo? Vocês vão me matar parcelado, é isso mesmo? Vem aqui. E se for, tem algum problema? Ah, fala muito, cara. Dá logo uma bala na minha cabeça e acaba com isso, cara. Se for isso que vocês querem. Ai! Merda! Tô indo. O polícia não tem papo normal. Nem deve. Ai! Do que vocês fizeram comigo, cara? Abre-se na vacina em seu braço, hein? Que merda de vacina é essa? Vacina? Porra de vacina. Vacina? Pra quê, porra? Não tô doente. É bom que ele já vai tentar correr bastante. Que... Ai! Ai, que merda de vacina com a K-47 na mão? Vacina? Ai! Vocês não me infectaram com alguma porra de uma doença, não? Um vírus ou alguma coisa, né? Só quero saber o que vocês querem de mim. Ai! Puta que pariu, mano. Puta que pariu, irmão. Os malucos aplicou... Ferrou, mano. Os malucos aplicou vírus em mim, velho. Eu não vou ficar perto de ninguém, mano. Bora. Ai! Vai, porra. Vai, porra! Ai! Ai! O que a gente tinha pra fazer pra você? A gente já fez. Você morre. Mas o que... Tô na moral, tô na moral, tô na moral. Merda! Caiu, caiu, mas cai atirando. Caiu, mas eu caio atirando, porra. Ai, meu braço. Merda. Galera, eu tô sem comunicação. Vocês lembram? Eles levaram o meu bagulho, mano. Eu tenho que chegar em algum lugar, mano. Civilizado, tá ligado? Tá aqui. Ai, meu braço. Merda. Eu caio, mas eu caio atirando. Pera aí. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo isso? Minha salvação! Mano, minha salvação! Mano, qual a chance, velho? Ai, meu Deus. Mano, qual a chance, irmão? Puta que pariu. Eu achei uma moto, mano. No meio do bagulho. Puta, qual a chance, irmão? Puta vida, qual a chance, mano? Ai, meu braço. Merda. Que dor, caralho. Ai. Puta que pariu. Que dor. Ai. Merda. Que dor que eles fizeram com o meu braço. Tem alguma coisa aqui? Um rádio? Alguma coisa? Ah. Não. Agora não. Não. Uf. É, tá. O que eles fizeram comigo, cara? Valeu, tropa do Coringa que está brotando aqui. Ai. Vamos juntos, galera. Estou na imersão. Estou na imersão. Entra comigo. Vem comigo, porra. Vem comigo, chat. Vem comigo na imersão. Vem comigo na imersão, cara. Ai. Merda, eu preciso de um rádio. Acho que eu consigo um ali. Logo, meu braço está doendo muito, cara. Ai. Eu vou carregar o meu fuzil com uma mão só, cara. Ai. Puta que pariu. Me ouve. Não. Droga. Puta. Volta. Volta, águia. Droga. Uma bicicleta. Aonde? Aonde? Ai. Houve alguma coisa. Não, águia. Não. Era para tudo voltado, cara. Que merda. Que merda. Desfilha da puta. O que eles fizeram comigo? Troca. Não. Eu não posso atirar, cara. Ei. Toca, cara. Volta. Volta. É só o que eu preciso, cara. Puta que pariu. É só o que eu preciso. Ai. Eu nunca pensei que pesava tanto com uma mão só. Nossa. Ai. Puta. Ainda não. Ai. Galera. Eu preciso. Ai. Só. 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 Só de um celular. Você precisa de um celular? O que é isso? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar acordado. Por quê? Fizeram alguma merda comigo. Como assim? Boa pergunta. Quer que eu mande uma mensagem para a Diana? Tá bom. Mas, por favor. Eu vou ficar longe de você porque... Eu não sei. Galera. Fizeram alguma coisa com o meu braço, sabe? Eu não sei se aplicaram alguma merda em mim que pode fazer mal para alguém. Ai, caraca. Eu só sei que vocês salvaram a minha vida. Gente. A Laura foi. A Laura foi. Obrigado, viu? Cara. Ai. Quais chances? Já aceitaram? Ai, caralho. Meu braço tá dolorido pra cacete. Não consigo nem carregar meu fuzil direito. Eu real não sei. Muito, muito. Aplicaram alguma coisa. Quer que chame médico? Pode ser também. Aplicaram alguma merda no meu braço. Eu não sei o que foi. Eu não sei o que falou. Não, só fique acordado porque senão vão achar que a gente que sequestrou. A gente fez alguma coisa, sabe? Não, não. Tudo bem, eu vou... Pelo amor de Deus. Não vou me esforçar pra isso. Que merda! Merda! Merda que fizeram comigo, cara. O que você tá sentindo, coronel? Pelo amor de Deus! Uma dor bruta no braço, sabe? Deixa eu ver quem é policial que eu conheço aqui. Fechou. Eu acho que eu tenho o telefone da Diana. Não, não tenho o telefone da Diana. Obrigado. É... Ai! Eu tenho o telefone da Diana. Eu tenho o telefone da Diana. Liga pra Diana. Liga pra Diana. Valeu. Eita. Ô, seu... Ô, seu... Coronel, fala de novo. Sua voz... Ah, tá. Achei que sua voz tinha sido mudada. Valeu. Como é seu nome mesmo? Caroline. Carolina, você salvou minha vida. Obrigado. Obrigado mesmo. Galera, minha rota tá instável, mano. No papo, velho. Caraca, mano. Foi mal até. Gente, vocês salvaram minha vida. É o mesmo. Eu chamei um... Um... Médico também. Fechou. Vai lá. O que? Eu tô sendo rastreado? Ixi. É sério, mano? Bom, a gente não é... Coronel, pelo amor de Deus. Eles estão bem. Para de apontar o fuzil. Eles estão bem. Eles me ajudaram. Eles me ajudaram. Ai. Eles me ajudaram. Pode desembarcar. Erda. Pode desembarcar. Ele não tá bem. Ajuda ele, pelo amor de Deus. Olha o helicóptero. Nossa, graças a Deus. O hospital chegou. Seu coronel, você vai ficar bem. Uhum. Obrigado. De verdade. Obrigado mesmo. Eu já falei. Quatro, quatro, quatro. Tá quatro, Sérgio. Tá quatro. Ai. Com ele está quatro. Com ele está quatro. A gente ajudou. A gente ajudou. Com ele está quatro. GSA, abaixa o fuzil. Porra. Abaixa, abaixa o maluco. A gente... A gente só ajudou. Abaixa. 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 Abaixa.